do povo e também de Deus das coisas que eles tinham se afastado para que eles se convertessem, para que a desgraça não viesse nem mais a desgraça vai vir e depois que vier a desgraça eles vão anunciar a restauração que o Senhor vai socorrer, que o Senhor não vai deixá-los destruídos para sempre então é sempre esse o contexto geral dessa época que nós estamos vendo nós vimos Elias, Eliseu, os milagres que eles fizeram como eles são tipos, lembram às vezes algumas coisas dos nossos sacramentos principalmente alguns relacionados à Eucaristia quando tem alimento envolvido, multiplicação de alimento também tem o batismo e o sacramento da ordem que é quando um acaba herdando o espírito e a missão do outro agora nós estamos já no final do segundo livro dos reis para vocês se localizarem e estamos ali mais ou menos por volta perto do ano 700, 800, 700 antes de Cristo entre 800 e 700 antes de Cristo e aí a gente vai ver agora o final desse primeiro reino do norte o final do reino de Israel então os reis foram ruins e a gente vai ver agora aqui segundo reis capítulo 17 então o capítulo é longo ele fala muitas coisas e a gente vai pular um trecho dele aqui para não ficar muito longo tá bom? a gente vai começar no começo do capítulo então 2 reis 17 no décimo segundo ano de Acas, rei de Judá Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria então lembra que Israel é o reino do norte, a capital era Samaria e aí enquanto Acas reinava em Judá Oséias vai reinar no reino do norte tá bom? fez o mal e reinou nove anos fez o mal aos olhos do Senhor mas não como os reis de Israel, seus predecessores Salamansar, rei da Assíria marchou contra Oséias e este submeteu-se a ele pagando-lhe tributo tributo então é imposto mas o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía e que este havia mandado mensageiro a Sais, rei do Egito e tinha deixado de pagar tributo ao rei da Assíria como o fazia todo ano então o rei da Assíria mandou encarcerá-lo e prendê-lo com grilhões depois o rei da Assíria invadiu toda a terra e pôs cerco a Samaria durante três anos no nono ano Oséias, rei da Assíria tomou Samaria e deportou Israel para Assíria estabelecendo-o em Ala e as margens do Abor Rio de Gozã e nas cidades dos Medos vamos pular um trecho grande e vamos para o versículo 24 versículo 24 então nesse trecho que parte ele fala por que isso aconteceu com Israel em resumo ele vai falar porque eles não foram fiéis a Deus eles não foram fiéis a Deus serviram a outros deuses abandonaram a lei de Deus depois o rei você viu que ele vai tentar se safar, escapar procurando a ajuda do Egito que era outra potência em vez de realmente procurar refúgio no Senhor que era o que ele deveria ter feito desde o começo ter sido fiel e ter guardado a lei de Deus mas não, em vez de guardar a lei de Deus ele vai procurar o refúgio nos homens e na outra potência da época e vai se dar mal porque a potência não pode salvá-lo porque no fundo isso aqui era também algo que era enviado por Deus mesmo como um certo castigo então era isso é um pouco que nem assim lembrando mais ou menos que nem Estados Unidos Rússia e China um vai lá e quer ajuda da China ou dos Estados Unidos para tentar resistir mas você não vai conseguir só com a ajuda deles então é mais ou menos como se fosse isso então o rei da Assíria versículo 24 o rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia de Cuta, de Ava, de Emate de Safarvim e estabeleceu-os na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel tomaram posse de Samaria e fixaram-se em suas cidades então o que o rei fez ele pegou, tomou, destruiu o reino do norte destruiu a Samaria e levou muitos deles embora para outras cidades a gente vai ver fica aqui isso aqui então os Assírios que são aqui dessa capital chamada Nínive são dessa região hoje é o norte do Iraque aqui era aqui nessa região que tinha o Estado Islâmico há uns tempos atrás que a gente viu as batalhas que aconteceram era por aqui então Nínive era essa capital deles então eles vão destruir aqui a Assíria e vão levar cativos para essas cidades aqui tá vendo? Gozan fala aqui Média as cidades dos Médos são aqui hoje é o Irã essa região aqui é o Irã então é para cá que eles vão ser deportados certo? e eles vão trazer pessoas daqui da Babilônia que era dominada por eles então o Império Assírio era isso aqui esse verde todo aqui olha para essa potência aqui então dominava tudo isso daqui e aqui está Jerusalém que por sinal nós vamos ver não vai cair para esse Império Gigantesco que tomou tudo isso daqui Jerusalém vai resistir porque aqui havia um rei fiel a Deus então diante de tudo isso que caiu isso aqui não vai cair tá? por causa da providência divina mas então aqui está o grande Império Assírio que vai dominar tudo até o Egito e e eles vão pegar e levar então as tribos do norte as 10 tribos do norte e vão espalhar elas por essas cidades aqui e essas vão ser chamadas as tribos perdidas de Israel porque elas nunca vão voltar nunca vai acontecer de elas voltarem na história os profetas vão prometer muitas vezes que Deus vai reunir essas tribos perdidas de Israel né? mas isso é uma promessa que Deus fala nos profetas mas que nunca aconteceu exatamente historicamente ainda e um dia a gente pode conversar sobre isso de qual é a interpretação que São Paulo dá a respeito disso né? o que vai ser reunir as tribos perdidas de Israel porque agora elas estão espalhadas pelas nações e elas não vão voltar tá? e o rei além de espalhar essas tribos as 10 tribos do norte ele vai pegar aqui da Babilônia ele só não vai espalhar duas pequenas tribos chamadas Abulon e Nefitale e vocês vão ver isso um pouco mais na profecia de Isaías e no evangelho que fala no evangelho de Mateus a respeito dessas tribos de Abulon e Nefitale porque isso é importante né? são as duas pequenas tribos aqui que foram tomadas primeiro pela Assíria então a Assíria vai tomar primeiro essas duas tribos mas como elas foram as primeiras a cair elas se submeteram logo né? e não vão ser deportadas mas as outras tribos as 8 tribos de Israel exceto essas duas elas vão ser deportadas para essas outras regiões e ele vai pegar gente daqui da Babilônia e vai colocar aqui no lugar daquelas que ele levou embora então ele vai tirar gente e colocar gente diferente ali tá? então é isso que ele vai fazer gente estrangeira ali e aí vamos lá então o rei o rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia de Cuta de Ava de Emate de Safarvim estabeleceu-os na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel tomaram posse de Samaria e fixaram-se em suas cidades quando começaram a se instalar na terra não veneravam ao Yavé e este mandou contra eles leões que os matavam disseram pois ao rei da Assíria as populações que deportaste para fixá-las na cidade de Samaria não conhecem o ritual do Deus da Terra e ele mandou leões contra elas os leões as matam porque elas não conhecem o ritual do Deus da Terra então o rei da Assíria ordenou mandai para lá um dos sacerdotes que deportei e ele se estabeleça lá e lhes ensine o ritual do Deus da Terra então veio um dos sacerdotes que haviam deportado de Samaria e se fixou em Betel este ensinava-lhes como deviam venerar a Yavé mas cada nação fabricou para si seus próprios deuses e os colocou nos tempos dos lugares altos que os samaritanos haviam feito assim fez cada povo nas cidades que habitou então vamos pular um trechinho aqui vamos falar dos deuses tal vamos continuar os babilônicos fizeram uma estátua de Sukkot Benot os de Kuta uma de Nergel os de Emate uma de Azima os de Ava uma de Nebaz e uma de Tartak e os de Safarvim queimavam seus filhos em honra de Adramelec e de Anamelec deuses de Safarvim então coisas boas que eles faziam aqui prestavam culto também a Yavé e dentre seus homens elegeram sacerdotes que oficiavam para eles nos tempos nos lugares altos então o que eles faziam vamos lá veneravam a Yavé e serviam a seus deuses segundo os costumes das nações de onde tinham sido deportados então eles eram mais ou menos ali né serviam a Deus o único Deus mas também serviam aos seus deuses locais uma religião meio sincretista porque nem hoje existem gente que vai ali na Umbanda vai na igreja vai na missa vai na Umbanda no tempo espírita volta pra cá gosta de ir na missa então mais ou menos desse modo assim né então vamos continuar né seguem ainda hoje seus ritos antigos não honravam a Yavé nem observavam seus estatutos e suas normas nem a lei e os mandamentos que Yavé havia determinado aos filhos de Jacó a quem dera o nome de Israel Yavé concluíra com eles uma aliança e lhes havia dado essa ordem não adoreis outros deuses nem vos prostareis diante deles não lhes prestareis culto e não não lhes oferecereis a que vos fez subir da terra pelo grande poder de espaço estendido é que deveis tributar o nosso culto então é basicamente isso então quando vocês ouvirem lá dos samaritanos do evangelho muitas vezes os samaritanos eram esse povo era um povo meio meio a meio meio estiço ali eles eram meio israelitas meio descendentes dos abilônicos e eles tinham uma religião também que era meio meio a meio também cultuavam Yavé o deus mas também eles aceitam os cinco primeiros livros da bíblia então Gênesis Êxodo Levítico Números e Deuteronômio eles aceitam Moisés como profeta aceitam o único deus mas eles não adoravam a deus no tempo de eles adoravam a deus na montanha deles lá no monte Garizim então eles são um pouco diferentes são os judeus não muito judeus e eles não vão se dar bem a gente vai ver porque vão estranhar com os judeus mais pra frente não é bem agora mas é uma origem deles que está escrita na bíblia dos samaritanos existem samaritanos até hoje lá no monte lá da samaria lá no monte Garizim mas são pouquíssimos tem em torno de quatrocentos então são bem poucos mas existem até hoje alguns samaritanos lá então essa é a origem deles vamos ver agora segundo reis capítulo 18 próximo capítulo agora a gente vai ver então isso foi no ano setecentos e vinte e dois então no ano setecentos e vinte e dois fim do reino do norte não existe mais tá e aí vai sobrar só o reino de judá o reino do sul então a partir de agora tudo vai acontecer no reino do sul aqui tá então vamos falar dos reis do reino do sul vamos lá então vamos ver o comecinho aqui no terceiro ano de oséias filho de elá rei de israel ezequias filho de acás tornou-se rei em judá então agora a gente vai falar do rei ezequias tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar e reinou vinte e nove anos em jerusalém sua mãe chamava-se abia e era filha de zacarias fez o que agrada aos olhos de avé imitando tudo que fizeram davi seu pai graças a deus finalmente um rei bom né então aqui tem ezequias que era um rei bom que mitou davi né nas coisas boas de davi então foi ele que aboliu os lugares altos então lembra os lugares altos eram altares que se ofereciam sacrifícios aos outros deuses então ele vai abolir quebrou as estelas derrubou os postes sagrados reduziu a pedaços a serpente de bronze que moisés havia feito pois os filhos de israel até então ofereciam-lhe incenso chamavam-na noestã então até aquela serpente de bronze no deserto lembra que moisés fez por causa das serpentes que mordiam até isso eles transformaram num ídolo então ele derrubou e destruiu tudo pois a sua confiança em Yavé Deus de Israel depois dele não houve entre todos os reis de Judá quem se lhe pudesse comparar e antes dele também não houve conservou-se fiel a Yavé sem jamais afastar-se dele observou os mandamentos que o senhor prescrevera a moisés por isso o senhor esteve com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos revoltou-se contra o rei da assíria e não mais lhe foi submisso derrotou os filisteus até Gaza devastando seu território desde as torres de vigia até as cidades fortificadas então vamos lá para o versículo 13 agora mas a assíria era forte e a assíria não vai ficar de boa ali só sentada e deixando o rei Ezequias ali reinar livre sem pagar tributo para ele então a assíria vai mandar toda a sua força fazer chover em cima do rei Ezequias lá em Jerusalém então aqui nessa região aqui então ele vai lá mandar a grande potência a assíria vai tentar invadir a cidade de Jerusalém então no 14º ano do rei Ezequias Senaquerib rei da assíria veio para atacar todas as cidades fortificadas de Judá e apoderou-se dela então Ezequias rei de Judá mandou esta mensagem ao rei da assíria em Laquís cometi um erro retira-te de mim e aceitarei as condições que me impusestes o rei da assíria exigiu de Ezequias rei de Judá 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro e Ezequias entregou toda a prata que se achava no templo do senhor e os tesouros do palácio real então Ezequias mandou retirar o revestimento dos batentes dos umbrais das portas do santuário do senhor que o rei de Judá havia revestido de ouro entregou-o ao rei da assíria e aí de Laquís o rei da assíria mandou ao rei Ezequias em Jerusalém um copê-mor com um forte contingente de homens ele subiu a Jerusalém e ao chegar postou-se perto do aqueduto do reservatório superior que está no caminho do campo do pisoeiro chamou o rei e saíram ao seu encontro o chefe do palácio Eliakim filho de Eusias o secretário de Sobna e o escriba Joé filho de Azaf então lembra de esse Eliakim e Sobna eles são os primeiros ministros do rei assim como lembra que o rei tinha o primeiro ministro e aí eles que tinham as chaves as chaves da casa do rei as chaves da casa de Davi lembra? então ele era o primeiro ministro e tinha as chaves o que ele abria ninguém fechava o que ele fechava ninguém abria e essa é a imagem de primeiro ministro e das chaves que Jesus vai usar para São Pedro no evangelho e vai ser o primeiro ministro que vai ficar no reinado ele que é o filho de Davi vai ter o primeiro ministro que vai ter as chaves também tudo que desligares na terra será ligado no céu tudo que desligares na terra será desligado no céu então essa é a mesma imagem do primeiro ministro então aqui esses são os primeiros ministros do rei tá e aí ele vai o rei vai falar assim vamos para o versículo 19 o copeiro Morlis disse dizei a Ezequias assim fala o grande rei o rei da Síria que confiança é ela em que tu te estribas pensas que palavras vãs representam conselho e valentia para guerrear em que pois colocais tua confiança para te teres revoltado contra mim confias no apoio do Egito esse caniço quebrado que penetra e fura a mão de quem nele se apoia pois não passa disso o faraó o rei do Egito para todos que nele confiam de Miei talvez em Yavé nosso Deus que pomos nossa confiança mas não foi nele não foi dele que Ezequias destruiu os lugares altos os altários dizendo ao povo só diante deste altar em Jerusalém é que vos deveis prostar e aí ele vai continuar ameaçando fala olha vocês não você não é páreo para mim para as minhas tropas você não é páreo para nada disso você vai perder e eu vou invadir então não adianta você colocar sua confiança em outras coisas vamos continuar aqui só então versículo 29 assim fala o rei não vos deixeis enganar por Ezequias pois não poderá vos livrar da minha mão que Ezequias não alimente vossa confiança em Yavé dizendo certamente Yavé nos salvará esta cidade não cairá nas mãos do rei da Assíria não deis ouvidos a Ezequias pois assim fala o rei da Assíria fazei as pazes comigo rendeivos e cada qual poderá comer o fruto de sua vinha e da sua figueira e beberá água da sua cisterna até que eu venha para vos transportar para uma terra como vossa terra que produz trigo e vinho terra de pão e de videiras terra de azeite e de mel para que possais viver e não morrer mas não deis ouvidos a Ezequias que vos ilude dizendo Yavé nos salvará acaso os deuses das nações puderam realmente livrar cada qual sua terra das mãos do rei da Assíria onde estão os deuses de Emate de Arfad onde estão os deuses de Sepharvin de Ana de Ava onde estão os deuses da terra de Samaria acaso eles livraram a Samaria da minha mão dentre todos os deuses das nações quais os que livraram sua terra da minha mão para que Yavé possa salvar Jerusalém eles guardaram silêncio e não lhe responderam nada pois tal fora a ordem do rei não lhe dareis resposta alguma então ele está falando quem é esse Yavé cadê os deuses dos outros povos que não tem força para se levantar contra mim você acha que esse deus de vocês vai conseguir salvar se os deuses dos outros não conseguiram salvar então ele está debochando de Deus e aí vamos para o capítulo 19 ao ouvir estas coisas o rei Ezequias rasgou suas vestes cobriu-se de pano de saco e foi ao templo do senhor enviou o chefe do palácio iliaquim o secretário sobna e os anciãos dos sacerdotes cobertos de panos de saco ao profeta Isaías filho de Amoz esses lhe disseram assim fala assim fala Ezequias hoje um dia de angústia de castigo de opróbrio os filhos estão para nascer e não há força para os dar à luz Oxalá Yavé o teu deus tenha ouvido as palavras do copeiro mor que o rei da assíria seu senhor mandou para insultar o deus vivo Oxalá o senhor teu deus dê o castigo merecido pelas palavras que ele ouviu faz uma prece em favor do resto que ainda subsiste então ele foi pedir a Isaías o grande profeta a gente vai ver o livro do profeta Isaías para rezar a deus e aí a gente vai ver a intervenção de Isaías então e aí ele vai em primeiro lugar Ezequias vamos lá para o versículo 14 Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros leu-a depois subiu ao templo do senhor desdobrou-se diante do senhor e Ezequias orou assim na presença do senhor senhor deus de israel que está assentado sobre os querubins tu és o único deus de todos os reinos da terra tu fizeste o céu e a terra inclina teus ouvidos senhor e escuta abre teus olhos senhor e vê escuta as palavras de senaquerib que mandou emissários para insultar o deus vivo é verdade senhor os reis da síria devastaram as nações lançaram ao fogo seus deuses pois aqueles não eram deuses mas obras de mãos humanas madeira e pedra por isso puderam aniquilá-los mas agora senhor nosso deus livre-nos da mão te suplico e que todos os reinos da terra saibam que só tu és deus e a fé então Isaías filho de Amoz mandou dizer a Ezequias assim fala e a fé deus de israel ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de senaquerib rei da síria então ele vai falar né vai falar que que ele é deus né e que ele fez todas as coisas e que ele vai intervir tá e aí a gente vai ver né é uma resposta longa que deus dá pra ele tá e o rei vai mandar de volta pra esse rei senaquerib e falar olha o deus de israel disse isso aqui ó tá você vai perder você vai ser derrotado vamos para o versículo 35 naquela mesma noite saiu o anjo do senhor e exterminou no acampamento assírio cento e oitenta e cinco mil homens ao despertar só havia cadáveres senaquerib rei da assíria levantou o acampamento e partiu voltou para Nínive e aí permaneceu certo dia estando ele a adorar no templo de Nesroque seu deus seus filhos Adramelec e Sarasar mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat Azadron seu filho Azadron seu filho reinou no seu lugar então o deus quer ele intervém não é isso ele saiu naquela noite e matou todo mundo ali no acampamento e aí ele teve que colocar o rabo entre as pernas e sair fugindo de volta pra Nínive então Jerusalém vai ficar independente e vai ser a única cidade que não vai cair para esse império assírio porque o senhor interveio porque o rei era fiel e você vê como ele é sincero na sua piedade ele se prostra lá no templo lê coloca a carta essa é a carta do rei aqui escuta isso que ele está dizendo e aí pede a intervenção do profeta Isaías ele era piedoso e Deus escuta Deus escuta a oração piedosa dele tem mais uma outra oração bem sincera que ele faz que está no livro do profeta Isaías vai ter uma hora que ele vai ficar doente durante esse cerco a cidade está sendo cercada eles estão sem comida sem água ele fica muito doente e aí o profeta Isaías fala olha se prepara que você vai morrer é o seu fim e aí ele fica muito triste rola para o lado e começa a chorar e dirige uma oração bonita a Deus está no livro do profeta Isaías depois a gente pode ver e aí ele ele chora e pede a Deus que não deixa ele partir ainda tão jovem ele quer ficar mais e aí ele dirige uma oração do coração e Deus escuta essa oração dele e fala tudo bem você vai viver mais 15 anos e aí ele é curado e aí é bonita essa oração que ele dirige a Deus a gente lê as vezes isso daí na missa essa oração dele na liturgia das horas a gente reza também bom então tá esse foi o rei Ezequias só que ele fica assim meio cheio meio feliz demais e aí vem uma embaixada dos lá da Babilônia aqui e ele mostra lá todos os tesouros do templo toda a riqueza de Jerusalém e aí eles ficam com um certo assim olha Israel cheio das riquezas então isso é o começo dos planos que depois a Babilônia quando o império da Síria cair a Babilônia vai dominar vai querer invadir aqui Jerusalém tá então isso vai ser mais na frente conclusão do reinado de Ezequias estamos no capítulo 20 versículo 20 o resto da história de Ezequias todas as suas façanhas como conseguiu construir o reservatório os anais dos reis de Judá Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés reinou em seu lugar agora se Ezequias era um rei bom Manassés era o oposto do pai tá então Manassés é o contrário vamos para o capítulo 21 então Manassés Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém sua mãe chamada chamava Afisiba e ele fez o mal aos olhos do Senhor imitando as abominações das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído ergueu o altares a Baal fabricou um poste sagrado como havia feito Acabe reis de Israel e prostrou-se diante de todo o exército do céu e lhe prestou o culto construiu o altares no templo do Senhor do qual Yavé dissera é em Jerusalém que colocarei meu nome edificou altares para todo o exército do céu quer dizer vários deuses nos dois pátios do templo do Senhor então ele profanou o templo construiu altares para outros deuses lá dentro fez passar seu filho pelo fogo então quer dizer sacrificou o filho no fogo praticou encantamentos adivinhação então feitiçaria estabeleceu necromantes e adivinhos e multiplicou as ações que o Senhor considera más provocando assim a sua ira colocou o ídolo de Aserá que mandou lhes culpir no templo Aserá era uma deusa eles diziam que era a deusa esposa de Deus então era uma deusa da fertilidade que ele colocou no templo como se ela fosse esposa de Deus do qual Yavé dissera Davi e a seu filho Salomão neste templo em Jerusalém cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel colocarei meu nome para sempre então não mais falei com que o pé de Israel vaguei longe da terra que dei a seus pais contanto que se dediquem a praticar tudo quanto lhes ordenei segundo toda a lei que meu servo Moisés determinou para ele mas eles não obedeceram Manassés os corrompeu a tal ponto que fizeram mais mal que as nações que o Senhor havia exterminado diante dos filhos de Israel então eles foram piores que as nações que estavam lá antes então você vê então era assim e aí fez pecar Judá com seus ídolos então vamos lá cadê então versículo 10 então o Senhor falou por meio de intermédio por intermédio de seus servos os profetas dizendo já que Manassés rei de Judá cometeu essas abominações procedendo ainda pior que tudo que tinham feito antes dele os amorreus e fez pecar também Judá com seus ídolos quer dizer o povo pecou porque ele pecou também porque eles imitavam ele assim fala o Senhor Deus de Israel eis que faço cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tal que fará retinir os dois ouvidos de todos que dela ouvirem falar então vai ser uma desgraça tão grande que vai ficar até com um zumbido nos dois ouvidos quando você ouve falar dela quer dizer assim é um negócio terrível que ele vai fazer então vai destruir a cidade então passarei sobre Jerusalém o mesmo cordel que passei sobre Samaria o mesmo nível que usei para a casa de Acabe limparei Jerusalém como se limpa um prato de que se vira para baixo depois de haver limpado então ele vai destruir agora Jerusalém também não só o reino do norte mas o reino do sul também vai ser destruído não com o reino da Assíria porque o reino da Assíria vai cair o reino da Assíria vai ser destruído e vai ser conquistado pelos babilônicos que são esse reino um pouquinho menor o da Assíria era maior ele ia até o Egito esse daqui é menor não pegou o Egito então os babilônicos vão tomar a Assíria e os medopersas vão tomar esse pedaço aqui e depois mais adiante vai ter o império persa que vai destruir esse daqui vai ser o próximo império mas por enquanto a grande potência agora vai ser não mais a Assíria que destruiu o reino do norte mas a Babilônia que vai destruir Jerusalém por causa do pecado de Manassés e dos seus sucessores também Amon que é o próximo também vai ser vai ser ruim né então Deus promete aqui que vai destruir Jerusalém tá e e aí é isso daqui se não me engano no livro das crônicas fala que Manassés no final da vida dele se arrependeu tá ele se arrependeu e existe um um chamado cântico de Manassés que é um trecho escrito em hebraico ou aramaico não sei se é aramaico ou hebraico mas que é um cântico de arrependimento dele que ele pede perdão a Deus do fundo do seu coração e parece que Deus escuta tá esse esse perdão que ele pede a Deus acho que está aqui no livro das crônicas deixa eu ver aqui está aqui é segundo livro das crônicas tá segundo livro das crônicas capítulo 33 então fala aqui no capítulo 33 do segundo livro das crônicas ele fala que Manassés fez o mal e tal tudo né isso que a gente já sabe é 33 33 olha que interessante isso daqui vamos para o capítulo 33 do segundo livro das crônicas 33 então olha só versículo 5 então capítulo 33 versículo 5 construiu altares para todo o exército do céu nos dois pátios do tempo do Senhor foi ele que fez passar seus próprios filhos pelo fogo no vale dos filhos de Enon então praticou encantamentos adivinhação magia instituiu a necromancia e a bruxaria e multiplicou as ações que o Senhor considera como más provocando assim a sua ira então olha só que interessante eu li isso aqui por causa desse vale do bem Enon então filhos de Enon bem Enon esse vale é um vale que fica fora de Jerusalém e ali ele ele deu altares para esses ídolos para esses outros deuses e fazer sacrifícios de crianças ali dos seus filhos certo e esse lugar é interessante por quê? porque bem Enon vai virar a Guerrena tá quem Enon Guerrena então bem Enon Guerrena é o que hoje nós traduzimos como inferno tá por quê? quando Jesus vai falar do inferno no evangelho ele fala da Guerrena em hebraico Guerrena era esse vale onde havia esses altares para esses ídolos se sacrificaram crianças ali e depois muito tempo depois quando vai vir a destruição de Jerusalém esse lugar vai virar um grande depósito de lixo então ali eles vão jogar lixo vai ser tipo um lixão e lá nesse lixão eles vão como sempre tacar fogo no lixo como tem gente que faz até hoje tacar fogo no lixo e como tem muita coisa podre ali cadáveres e coisas assim vai ficar sempre o fogo ali constantemente aceso que nem às vezes no aterro sanitário que tem aquele fogo aceso sempre então esse era um vale que cheirava mal era um vale onde havia sido feitos sacrifícios humanos para os ídolos e havia lixo e fogo que ardia constantemente sem parar é esse vale que Jesus usa como compassão para o inferno para onde vão as pessoas que praticaram mal então Jesus fala ide para o inferno malditos pois tive fome e não me desse de comer tive sede e não me desse de beber não é isso que ele fala Mateus 25 ide para guerre aquele vale do bem rinom esse vale aqui então é daí que vem essa imagem de inferno do fogo que não se apaga interessante vem daqui claro é uma analogia exatamente aquele vale ali que a gente quer dizer mas assim é o lixão de Jerusalém onde tem o fogo que arde sem parar porque começou nesse lugar a ser oferecido esse sacrifício aos ídolos às crianças ali na época de Manassés então é daqui que vem essa imagem da guerrena que é o que vai ser usada como imagem para o inferno onde o fogo não se apaga vamos para o versículo 11 então o senhor fez vir contra ele os generais do rei da assíria que puseram Manassés em ferros amarraram-no com cadeias e levaram-no para a Babilônia no tempo dessa provação procurou aplacar o senhor seu deus humilhou-se profundamente diante do deus dos seus pais orou a Yavé que se deixou comover ouviu sua súplica e o reintegrou em sua realeza em Jerusalém então olha só ele fez um monte de barbaridade pediu perdão e Deus perdoa é perdoa é isso que ele faz mesmo então é um pouco o evangelho de hoje Deus sempre nos perdoa muito mais do que a gente é capaz de pagar ele sempre perdoa não interessa a barbaridade que você faça ele perdoa se a pessoa pede perdão de todo o coração mesmo a gente vê foi coisas horríveis que ele fez e Deus perdoou porque ele pediu perdão se humilhou e se arrependeu de verdade então depois disso ele restaurou a muralha externa da cidade de Davi a oeste do Guion no vale até a porta dos peixes ela rodeava o Orféu e ele a elevou a uma grande altura pois também em generais em todas as cidades fortificadas de Judá fez desaparecer do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a estátua como também todos os altares que havia construído sobre a montanha do templo em Jerusalém e os lançou fora da cidade reconstruiu o altar de Yavé ofereceu sacrifício de comunhão e de louvor e ordenou a Judá que servisse a Yavé Deus de Israel mas o povo continuava a sacrificar nos lugares altos ainda que somente a Yavé ainda somente a Yavé o seu Deus o resto da história de Manassés a oração que fez a seu Deus e as palavras dos videntes que se dirigiram a ele em nome de Yavé Deus de Israel acham-se nas atas dos reis de Israel sua oração e como foi ouvido todos os seus pecados e sua impiedade os sítios onde havia construído os lugares altos e erguido a serás e ídolos antes de se ter humilhado tudo está consignado na história de Osai Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim do seu palácio Amon cadê? seu filho reinou em seu lugar e Amon foi um mau rei tá? talvez ele tenha visto o mau exemplo do pai e aí ele não vai ser um bom rei e aí a desgraça realmente vai acontecer mesmo então mas existe uma oração chamada oração de Manassés que é essa oração de perdão dele a gente não sabe se é dele mesmo ou não se o escrito se veio dele mesmo ou não mas existe essa oração e ela é tida como um escrito parte da bíblia não da nossa mas dos ortodoxos lá da Etiópia então a igreja ortodoxa da Etiópia tem uma bíblia levemente maior do que a nossa tá? a nossa bíblia é maior do que a bíblia dos protestantes né? tem sete livros a mais os deuterocanônicos e a maioria dos ortodoxos tem uma bíblia igual a nossa mas tem uma igreja ortodoxa que é lá da Etiópia que tem uma bíblia um pouquinho maior que a nossa que tem esse cântico de Manassés que é o pedido de perdão a ele tá? que pra eles é tida como parte da bíblia deles né? então a bíblia deles é levemente maior por causa desse cântico de Manassés e acho que eles tem também o livro de Enoque ou o livro dos jubileus um dos dois que eles tem também na bíblia deles que nós não temos a nossa então a bíblia dos etíopes é levemente maior do que a nossa então uma curiosidade é... então é isso né? vamos ver o que mais que nós temos pra ver nós vimos já o rei maligno Manassés e o seu arrependimento vamos voltar para o livro dos reis ver o rei Josias que foi um bom rei segundo o livro dos reis capítulo 22 então depois desses reis malignos nós temos aqui Josias tinha oito anos quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém sua mãe chamava Idida e era filha de Adaya e natural de Besecat fez o que era agradável aos olhos do senhor e imitou em tudo o proceder de Davi seu pai sem se desviar para a direita e nem para a esquerda é interessante Josias por causa desse trecho agora que a gente vai ler no décimo oitavo ano de Josias o rei mandou o secretário Safã filho de Aslias filho de Mesolam ao tempo do senhor ordenando vai ter com o sumo sacerdote Eusias para que ele funda o dinheiro que foi oferecido ao templo do senhor e que os guardas da porta recolheram do povo que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo do senhor para que esses deem aos operários que trabalham nas restaurações do templo do senhor aos carpinteiros aos construtores aos pedreiros e utilizem na compra de madeira e de pedras talhadas destinadas a restauração do templo então ele vai reconstruir o templo mas não se lhe peçam contas do dinheiro que lhes foi entregue pois agem com honestidade o sumo sacerdote Eusias disse ao secretário Sarfã achei o livro da lei no templo do senhor Eusias leu o livro a Sarfã que o leu que o leu deu o livro a Sarfã que o leu o secretário Sarfã veio ter com o rei e informou-lhe teus servos fundiram o dinheiro que se achava no templo entregaram aos empreiteiros encarregados do templo do senhor depois o secretário Sarfã anunciou ao rei o sacerdote Eusias deu-me um livro e Sarfã leu-o diante do rei então é ao ouvir as palavras contidas no livro da lei o rei rasgou as vestes ordenou ao sacerdote Eusias ao Cã e filho de Sarfã a Cobor filho de Micas o secretário de Sarfã e as espíritas do rei e de consultar ao senhor por mim e pelo povo a respeito das palavras deste livro que acaba de ser encontrado grande deve ser a ira do senhor que se inflamou contra nós porque nossos pais não abandeceram as palavras desse livro praticando tudo o que nele está escrito qual foi o livro que eles acharam o livro do Deuteronômio então foi o livro da lei que estava perdido provavelmente a época do rei Manassés nas perseguições dele e destruições do tempo então se perdeu a lei agora ele encontrou e viu nossa a gente vai a gente precisa ser fiel a essa lei que a gente tinha se esquecido a lei de Moisés o livro do Deuteronômio então aqui a gente vê um indício de que pelo menos parte desse livro do Deuteronômio parece que já existia na época dos reis então deve ter havido edições posteriores na época do exílio da Babilônia como muitas vezes as pessoas falam ele foi escrito durante o exílio da Babilônia pode ser mas certamente já havia alguma coisa dele na época do tempo porque você viu eles encontraram aqui um livro da lei ali no tempo que estava esquecido e eles ficaram preocupados porque falaram a gente tem que ser fiel a gente tem que ser fiel a essa lei então é isso e aí ele vai ser fiel então vamos para o capítulo 23 então o rei e guardar ele foi um bom rei ele fez o povo e o rei o rei de Judá que estava que estava no templo dos lugares altos aposento no reino do norte lá onde era o antigo Israel demoliu também o altar que estava em Betel lugar alto edificado por Jeroboão filho de Nabá havia arrastado Israel ao pecado destruiu esse lugar alto e quebrou suas pedras reduziu as cinzas e queimou o poço sagrado então lembra aquele altar que Jeroboão tinha construído para que o povo não fosse para Jerusalém para adorar lá então ele destruiu esse altar também é a partir dele que não vai haver mais nenhum outro altar em Israel mas que todos os judeus vão oferecer sacrifícios somente em Jerusalém e na época de Jesus vai ser assim também se oferece sacrifícios somente no templo de Jerusalém e nenhum outro templo e até hoje é assim entre os judeus eles não oferecem sacrifícios por quê? porque eles não tem templo então eles não tem sacrifícios e não tem sacerdotes tá então é assim até hoje porque o único lugar que os judeus a partir de Josias podem oferecer sacrifícios é no templo na época de Jesus vai ser assim então o único lugar que se oferecer sacrifício é no templo a sinagoga que vai surgir na época do exílio da Babilônia não é um templo a sinagoga não é um templo não tem altar tá não se oferece sacrifício na sinagoga apenas se lê a palavra lá apenas se lê a palavra se louva a Deus mas não se oferece sacrifício na sinagoga tá então o único lugar vai ser Jerusalém a partir desse do rei Josias vamos para o versículo 21 então o rei ordenou a todo o povo celebrai a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus do modo como está escrito neste livro da aliança não se havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta em Israel desde os dias dos juízes então olha desde antes do rei Davi não se havia celebrado uma Páscoa tão solene como essa então desde a época dos juízes que haviam governado Israel nem durante todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá foi somente no 18º ano do rei Josias que semelhante Páscoa foi celebrada em honra do Senhor em Jerusalém Josias eliminou também os necromantes os adivinhos os deuses domésticos os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá em Jerusalém a fim de executar as palavras da lei inscrita no livro que o sacerdote Eusias havia encontrado no templo do Senhor então ele foi um rei fiel tá ele foi um rei fiel e aí ele vai centralizar o culto mas o seu filho não vai ser tá você vê aqui o final então nem o seu filho nem o seu neto tá Joacás e Joaquim que é o neto dele então vamos lá Joaquim foi um mau rei tal vai falar aqui vamos para o final o fim do reino de Judá vai ser eu vou ler a gente vai ler bom vai ser o seguinte em primeiro lugar vai vir vai vir a Babilônia e vai conquistar Jerusalém uma primeira vez e vai levar os mais sábios e ricos os sacerdotes para a Babilônia num exílio é o primeiro exílio é a primeira deportação que vai acontecer no ano de quinhentos e noventa e oito antes de Cristo então quinhentos e noventa e oito anos antes de Cristo o Nabucodonosor vai tomar Jerusalém e vai levar a elite para lá e vai colocar um outro rei descendente de Davi ali no lugar no lugar do do rei Joaquim vai ser chamado Cedecias tá Cedecias vai ser o rei que vai ser colocado aqui no lugar do primeiro rei Joaquim mas ele vai ser esse rei vai se revoltar contra a Babilônia esse rei Cedecias ele vai querer se libertar da Babilônia para se aliar ao Egito e nessa época é mais ou menos a época do profeta Jeremias então o livro do profeta Jeremias se passa nessa época agora então do rei que quer procurar refúgio com o Egito para se libertar da Babilônia e Jeremias fala não não faça isso não é no Egito que você tem que colocar sua confiança mas é no Senhor e a Babilônia conquistou Jerusalém foi por desígnio do Senhor porque os reis foram infiéis então a gente tem que ser fiel ao Senhor e não confiar nos esquemas humanos certo para para se libertar só que Cedecias não vai ouvir o rei Jeremias então o drama do livro todo é esse Jeremias falando para o rei e o rei que não vai segui-lo não vai obedecer então a gente vai ver o livro do profeta Jeremias mas ele se passa nessa época tá bom e dentre essa primeira elite que estava aqui em Jerusalém no exílio tá no exílio fora de Jerusalém então o livro de Ezequiel se passa também mais ou menos nessa época desse primeiro exílio então pra cá tá então Ezequiel se passa na época do primeiro exílio e enquanto Ezequiel está aqui Jeremias está aqui tá então são esses esses contextos históricos a gente vai ver o livro com mais detalhe mais na frente claro que o livro tem muito mais coisa do que isso mas é só para vocês entenderem mais ou menos a época das fetas quando vocês ouvirem falar deles vamos para o final dos reis e aí a gente vai ver o fim do reino de Judá vamos lá capítulo 25 é o último capítulo do segundo livro dos reis no nono ano do seu reinado no décimo mês no dia 10 então eles sabem até o dia que foi tão traumático que aconteceu Nabucodonosor rei da Babilônia veio atacar Jerusalém com todo o seu exército acampou diante da cidade e levantou trincheiras ao seu redor a cidade ficou sitiada até o décimo primeiro ano de Sedecias então se cercava a cidade e se impedia de entrar tudo nela inclusive comida água então o povo vai ficando com fome e com sede e aconteciam barbaridades eles até comiam os cadáveres das pessoas que morriam era isso que acontecia comia excrementos humanos fezes fala isso aqui no livro então assim era uma situação horrível que acontecia na guerra então é isso foi algo terrível morria gente morria gente e aí eles fazem isso até a cidade se render a cidade ficou sitiada até o décimo primeiro ano de Sedecias no quarto mês quarto mês quatro meses já de cerco no dia nove quando a fome se agravava na cidade a população não tinha mais nada para comer abriram uma brecha nas muralhas da cidade então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros então o rei é covarde ele foge com todos os guerreiros pela porta que há entre os dois muros perto do jardim do rei os caldeus os caldeus são os babilônicos que ainda cercavam a cidade e tomou o caminho de Arabá é o mar morto tá bom então ele foi fugir para o mar morto para esse laguinho que tem aqui nesse laguinho de água salgada bom vamos lá o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó onde todos os seus soldados se dispersaram para longe dele os caldeus agarraram o rei e o conduziram a rébla na presença do rei da Babilônia que pronunciou a sentença contra ele mandou degolar os filhos de Sedecias na presença dele e furou-lhe os olhos algemou-o e conduziu-o para Babilônia então a última coisa que ele viu foi os filhos morrendo na frente dele esse foi o castigo dele então é isso que aconteceu e aí continuando no quinto mês no dia 7 era o 19º ano de Nabucodonosor rei da Babilônia Nabuzardã comandante da guarda oficial do rei da Babilônia fez sua entrada em Jerusalém incendiou o templo do Senhor o palácio real e todas as casas de Jerusalém e todo o exército caldeu que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém Nabuzardã o comandante da guarda exilou o resto da população que tinha ficado na cidade os desertores que haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão do povo pobre da terra o comandante da guarda deixou uma parte como viticultores vinicultores e agricultores então só sobreviveram os pobres os pobres de Israel e a gente vai ver que tem um livro que fala um pouco da vida desses pobres que ficaram lá então vai sobrar um resto pobre de Israel lá e a elite que foi exilada para cá antes lembra né e o resto ele vai morrer vai matar tá então bom aqui ele vai falar que vai destruir tudo tal né enfim é a destruição total tá bom vamos para o versículo vamos para o versículo 20 Nabuzardã comandante da guarda prendeu-os levou-os à presença do rei da Babilônia em Rebla o rei da Babilônia mandou matá-los em Rebla na terra de Emate assim Judá foi exilado para longe de sua terra e aí vamos para o versículo 27 tá bom bom vai ter um outro governador aqui que ele vai colocar que é o Godolias esse governador de novo vai tentar se rebelar contra o rei da Babilônia não vai dar certo e eles vão fugir para o Egito e nessa fuga eles vão levar também junto com eles Jeremias e Jeremias vai morrer lá no Egito aparentemente pela tradição é o que acontece é versículo 27 no 37º ano da deportação de Joaquim então Joaquim é o primeiro rei que foi deportado que teve os olhos furados tá rei de Judá no 12º mês no dia 27 Eviu Merodac rei da Babilônia no ano em que subiu ao trono deu anistia a Joaquim rei de Judá e o tirou da prisão falou-lhe benignamente e deu-lhe um trono mais alto que os outros reis que estavam com ele na Babilônia Joaquim deixou suas vestes de prisioneiro e passou a comer sempre na mesa do rei por toda a vida seu sustento foi garantido constantemente pelo rei dia após dia enquanto viveu então esse livro ele termina com uma leve depois da destruição total da desgraça termina com um leve tom positivo quer dizer assim não está tudo perdido o rei está cego lá preso mas ele foi libertado e ele podia comer na mesa do rei da Babilônia e ele era tratado com respeito e com honra então ele sobreviveu e os descendentes desse rei vão ser descendentes de Davi não é isso? e da descendência de Davi vai vir José não é isso? José e também provavelmente a Virgem Maria da descendência de Davi também e deles vai vir o Salvador que é filho de Davi então a descendência de Davi não está acabada sobreviveu com muitas dores muitas penitências mas sobreviveu então o livro termina ali com um leve tom de otimismo esperando o próximo livro que vai falar da restauração da volta do povo da Babilônia então eles vão voltar da Babilônia vai ter essa promessa mas esse vai ser o período mais difícil da história deles esse período do exílio um dos períodos mais difíceis mais doloroso e eles vão falar disso muitas vezes nos salmos muitas vezes vão falar desse período os profetas então sei lá aquele salmo junto aos filhos da Babilônia nos sentávamos chorando nos salgueiros por ali penduramos nossas arpas quando nos pediram cantar em algum cântico de Sião como haveremos de cantar os cânticos da nossa terra numa terra estrangeira se detinge Jerusalém algum dia eu me esquecer que resseque a minha mão então eles estão lá na Babilônia cantando esse cântico triste e vários outros salmos então só que o interessante é que nessa hora que eles foram para a Babilônia lá que eles viram que eles perderam tudo foi a hora que eles viram que eles tinham sido infiéis a Deus e que eles decidiram colocar por escrito muitas das tradições que eles tinham recebido de Moisés então lá que muitos dos livros da Bíblia vão ser escritos na sua forma final então a forma final de muitos livros especialmente do Pentateuco dos cinco primeiros livros da Bíblia vai ser escrito lá na Babilônia no exílio porque tudo que eles tinham era a sua cultura a sua religião era o Deus de Israel que eles sabiam que tinham sido infiéis então ali eles resolvem começar a preservar e a valorizar aquilo que eles não tinham aquilo que eles não tinham valorizado antes e também para não se misturar e para não adotar os deuses lá da Babilônia os deuses estrangeiros então lá que eles conseguiram também ver o maior tesouro que eles tinham que era a fé deles que era a lei então mesmo na desgraça Deus tirou da desgraça uma coisa boa que foi lá que eles aprenderam a valorizar aquilo que eles tinham de mais precioso que era a relação deles com o único Deus e a sua lei então o exílio da Babilônia teve algo de bom também então é isso então a gente pode fazer um pequeno momento talvez de lembrar de alguma passagem que tenha nos tocado nessas leituras são passagens mais históricas mas a gente pode lembrar talvez de Ezequias o bom rei que foi fiel a Deus que suplicou a Deus no momento de desgraça ele pegou se prostrou no templo que nem a gente pode de repente se ajoelhar diante de Jesus no Sacrário se prostrou colocou a carta ali diante de Deus deu a carta suplicou a ele libertação e o Senhor ouviu quando ele ficou doente também tinha pronunciado que Deus tinha pronunciado que ele iria morrer pela doença mas ele chorou e suplicou a Deus de todo o coração e Deus ouviu Deus se comoveu com a súplica dele Deus também se comove com as nossas súplicas especialmente aquelas que nós dirigimos entre lágrimas com sinceridade que ele possa sempre Senhor aumentar a nossa fé para que nós possamos fazer uma oração sempre sincera sempre fervorosa sempre confiante no Senhor que sempre escuta a oração do coração sincero podemos lembrar do rei Manassés de todo o seu pecado de tudo que ele atraiu de desgraça para o seu povo mas também podemos lembrar do seu arrependimento o arrependimento de Manassés que ele pediu perdão a Deus de todo o coração e Deus ouviu e Deus o restaurou porque Deus sempre perdoa não importa o tamanho da desgraça o Senhor sempre nos perdoa sempre nos dá a possibilidade de recomeçar não importa o quão grave tenha sido o nosso pecado que nós possamos sempre confiar nessa misericórdia de Deus para nós e para os outros ninguém está tão longe da misericórdia de Deus que não possa clamar a ele por perdão que não possa aclamar a ele para ser restaurado podemos também lembrar do exílio da Babilônia lá que eles descobriram o maior tesouro que eles tinham que não eram as riquezas não era a terra não era a vinha era sim o Senhor Deus era a lei que Deus tinha dado para eles era a sua fé esse é o maior tesouro esse é o maior tesouro que nós temos entre todas as riquezas Senhor preservai sempre a nossa fé preservai a nossa fidelidade perdoai nossos pecados e tornar nossa oração sincera e confiante glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém o Senhor esteja convosco abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo e de paz o Senhor vos acompanhe